Seixou Babá Cristiano de Zumba Cuba Brasil Atrap Caliente Rodrigo de Oliveira Cristiano de Leal Leonardo Osorio Santiago Herrera Campebra Babá Seixou Seixou Babá Zumba de Cali Babá Onchante Rodrigo de Oliveira Eba Baila 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 Babá tem um jeitinho Tão especial de dançar Trouxe da cultura A TIE para mostrar E Salvador A Bidjan Senegal Ponto Brasil Babá tem uma dança Que o mundo nunca viu Então Dança Babá Dança Babá Dança Babá Dança Babá Dança Babá Dança Babá Samba Decalê Agora Sambi Babá Sambi Babá Sambi Babá Sambi Babá Samba Decalê 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 Babá A inovação Tão especial de buchê É melange lá samba E no grupo é Decalê Sons souris Sons brutis E a gemma de Bahia E no Brasilien Romple de joie Então dança Samba Decalê Todo mundo dança Samba Decalê E o balé dança Samba Decalê O senhor soltou e não Samba Decalê Vamos chegando! Trois Goche Souté, souté, souté Broqué, broqué, broqué Cuica, cuica Cuica, cuica Stop! Copa Eba-bailae-baila-e-baba Eba-bá Eba-baila-e-baila-e-baba Eba-baila-e-baba Ouera Eba-baila-e-baba É assim, babá? É assim? É assim? Mar Então dança Samba Decalê Todo mundo dança Samba Decalê Everybody dança Samba, decalê Samba, decalê É tão danço Samba, decalê É uma dança 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 É uma dança